O advogado é bom? O melhor! Jura? Cobrando pouco assim? Papai pagou a ele com vale-refeição. Vale-refeição? O meu futuro é em jogo e o senhor tá economizando no advogado pela voz. Não, bombonzinho, é que eu posso usar o dinheiro daí na reforma do bar, da casa, pra ficar tudo limpo. Tico, lindo. Pra você, bonequinha do papai. Hernani! Este advogado, barato ou não, tem que dar conta do recado. Eu quero o melhor pra nossa filha. E o melhor pra você é casar com o Gabriel, né? O único cara dessa redondeza que não conhece tua fama. Mas é jeito de falar com a sua irmã? Ah, mas... Não tá vendo que ela tá sofrendo? Oh, nossa filha, chora mais forte como a minha. Ai, que ódio! Eu sou tão infeliz, tão infeliz. Não, não chora, bombonzinho. Vai dar tudo certo.